Porque a vida é uma sequência de altos e baixos. A forma que encararmos é que faz a diferença. Enfrentar desafios conscientes de nossas limitações nos fortalece na busca pela superação e nos protege dos perigos que desconhecemos. Quer uma sugestão para viver melhor? Vamos lá. Enfrente novos caminhos. É libertador. Acredite, quando jogamos fora os pesos que nos impedem de observar a vida com equilíbrio, a vida é uma sequência contínua de batalhas, combates, uma coleção de vitórias e derrotas. Mas é justamente isso que nos chacoalha, que balança nossas estruturas, evolua, cresça, viva. A vida é única. Experimente o novo. Só não deixe de viver.